Ó, já aqui na aula passada, tá? Nós falamos sobre a questão dos jogos, não é isso? Das modalidades dos jogos, que envolvem os jogos, tá? E aí a gente sabe que nesses jogos se envolve a matemática, se envolve os números, não é isso? Porque nós sabemos que a matemática, a gente pode encontrá-la em qualquer lugar, ela faz parte, ela tá presente na nossa vida. E aí nós vamos lá praticar essa matemática, nada mais, nada menos, do que na nossa disciplina de matemática, que eu sei que é a disciplina preferida de vocês. E aí nós vamos lá com o módulo 2, tá bom? Novamente na nossa disciplina de matemática, certo? Na disciplina de matemática, nós vamos começar nossos conteúdoszinhos falando sobre esse sinalzinho que vocês conhecem muito bem, que alguns são de vezes e outros chamam ele de multiplicação. Então, módulo passado, fizemos os problemas relacionados à adição e subtração. E agora nesse módulo nós vamos fazer a multiplicação e a divisão, começando pela nossa multiplicação. É aquele lá, 3 vezes 1, não é isso, tia? 4 vezes 5, 6 vezes 6, tá certo? Vamos lá. Quem ainda não está sabendo muito bem da tabulada, o que é que eu tenho que fazer, tia? Estudar a tabulada e agora praticando as continhas, fazendo todo dia, vocês vão ficar mais craque ainda na tabulada de multiplicação, tá? Então, lá na página 88 e na página 89, ele nos chama a atenção aqui para uma imagem que é característica da zona rural, é urbana, é isso que a gente percebe bem. E aí nós temos vários edifícios lá, que também a gente pode chamar de prédio, né? Algumas ruas, avenidas, estradas BR, algumas vegetações, é isso? Alguns espaços de lazer, tudo isso aí vocês vão observar nessa página de abertura que tem. E aí ele diz assim, para falar um pouco sobre os condomínios, que isso aqui inclusive é um condomínio, não é isso? Os condomínios são áreas geralmente cercadas, compostas de casas ou edifícios. Nesses locais, as dependências de uso comum, como corredores, elevadores, área de lazer, pertencem a todos os proprietários que vivem naquele condomínio. Por isso, eles são compartilhados por todos os moradores. Diferente da gente, da maioria da gente que mora mesmo em uma casa individual, que faz parte da rua, do bairro, que completa uma cidade, não é isso? E aí vai. E aí a gente sabe, por exemplo, na casa da gente, se tem uma garagem, aquela garagem é individual no uso daquelas pessoas que estão ali naquela residência. Já as moradoras, as pessoas que moram em um condomínio lá, algum modo de vida, algumas características deles são diferentes das mãos. E aí o que é que quer mostrar para a gente a multiplicação com a questão desses edifícios, desses preços, tá? Vocês vão ver que lá na página 89 tem um quadrinho laranja que tem três questões. A questão da letra C, nós não vamos resolver porque eu já sei que a maioria da gente não mora em condomínio, né? Mora mesmo em casa de alvenaria. E aí nós vamos resolver a questão A e a questão B que ele trouxe para a gente, tá? Ele diz assim, ó, na letra A. Quantos apartamentos possuem um edifício de dez andares com quatro apartamentos por andar? Pera aí, tia, como é que é? Quantos apartamentos possuem um edifício de dez andares com quatro apartamentos por andar? Ó, se você ver assim, você vai ficar meio perdido. Mas aí o que a gente vai fazer para a gente solucionar essa questão aqui? Vamos desenhar, né, para ficar mais prático, um edifício. Vamos lá. Vou desenhar aqui um retângulo, tá? E aí ele diz que esse edifício tem dez andares. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí ele diz que a cada andar, ele tem quatro apartamentos. O que é que eu vou fazer? Vou dividir agora em quatro colunas. Um, dois, três, quatro. Olha aí, ficou um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Quantidades iguais. Mas vejam bem, multiplicação, minha gente, multiplicação é nada mais, nada menos que a soma de parcelas iguais, tá certo? Que aí nós transformamos elas em multiplicação. Porque às vezes a adição, elas nos levam para um caminho mais longo. E para facilitar ir para um caminho mais curto, nós usamos a multiplicação. Então, quando ele diz que a multiplicação é nada mais, nada menos que a soma de parcelas iguais da adição. Olha aí, se aqui eu tenho quatro, no segundo andar eu tenho mais quatro, no terceiro mais quatro, é isso? Quatro mais quatro. E aí eu sei que eu vou ter que repetir esse quatro dez vezes, porque são dez, são dez. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá aí, quantas vezes eu repeti o número quatro? Por que quatro? Porque são quatro apartamentos em cada andar. E por que dez vezes o número quatro? Porque são dez andares desse e é difícil. E aí nós temos uma adição que a gente tem que adicionar várias vezes o número quatro, que fica um processo bem longo. E aí nós, então, vamos fazer o quê? Uma multiplicação para encurtar esse caminho. Bora lá. Quantos andares tem prédio? Dez. Em cada andar, quantos apartamentos tem? Um, dois, três, quatro. Bota o sinalzinho de vezes, multiplicação e o sinal de igual. Então, eu vou lá. Dez vezes quatro, eu sei que é quatro, prenda. Mas aí eu posso resolver essa conta, tá? Na vertical. Conta na horizontal e conta na vertical. Arma uma pontinha, bota o sinal de multiplicação, passo o tracinho, tá certo? E aí eu vou resolver essa conta. Quatro vezes zero, quatro vezes zero. Bora lá. Eu sei que tem gente que tem dúvida. Por quê? Lembrando que todo o número multiplicado por zero, ele vai dar zero. Quatro vezes zero, zero. Quatro vezes um, quatro. E aí eu sei, né? Dez vezes quatro, quarenta. Eu sei que ao todo nesse edifício, eu tenho dez apartamentos. Tá certo? Vocês viram que para eu fazer a multiplicação, eu precisei dessa adição, não é isso? Só lembrando outra coisa também, que na adição, na multiplicação, nós temos aqui, ó. O quarenta, o dez, ele é chamado de multiplicando. O número par, ele é chamado de multiplicador. Que também, esses dois números aqui, eles podem ser chamados de fatores. O resultado dessa multiplicação, ele é chamado de produto. Então, número que fica em cima, multiplicando. Número que fica embaixo, multiplicador. E o resultado dessa multiplicação, eu chamo de produto. Tá certo? Então, a questão da letra A já está respondida. Ela tem quarenta apartamentos, tá? Aí, vem a questão da letra B. Na questão da letra B, ele diz assim, agora. Considere um condomínio com três edifícios, de doze andares e dois apartamentos por andar. Quantos apartamentos esse condomínio tem ao topo? Vamos lá. Por parte. Considere um condomínio com três edifícios. O que é que eu vou fazer agora? Desenhar o quê? Três edifícios. Um, dois, três. Tá? Desses três edifícios, eles dizem que cada um deles tem doze andares. Andares. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer doze linhas. Pronto. Já fiz aqui as doze linhas, tá? E aí, quer dizer os doze andares. Em cada andar desse tem dois apartamentos. Vou dividir bem no meio. Olha aí. Então, aqui eu tenho doze andares. Em cada andar eu tenho dois apartamentos. Lembrando que multiplicação é a soma de parcelas iguais. Quantos, vamos lá, quantos edifícios eu tenho aqui? Eu tenho um, dois, três. Vezes a quantidade de apartamentos. Quantos apartamentos eu tenho aqui? Aqui eu tenho doze, aqui eu tenho doze, aqui eu tenho doze. Então, eu faço treze vezes doze. É a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó. Doze mais doze mais doze. Doze, que é igual, né? E vamos lá. Essa conta, ela está na horizontal. E agora, nós vamos transformar essa conta na vertical. Quando a gente transformar ela na vertical, a gente tem que lembrar que sempre o número maior, ele fica em cima e o menor fica embaixo. Então, eu tenho doze vezes o três, tá? E aí, eu vou fazer a multiplicação. Três vezes dois, seis. E três vezes um, três. Então, ao todo, nesses três edifícios, eu vou ter trinta e seis apartamentos. Lembrando só mais uma coisinha. Doze é multiplicando. Três é multiplicador. E o trinta e seis é o produto. Outra coisa interessante na multiplicação. Eu tenho aqui três vezes doze vai dar o trinta e seis. Mas, aqui, vocês viram que primeiro eu peguei o doze vezes os três e deu o trinta e seis também. Então, na multiplicação, a gente percebe que não importa a ordem dos fatores. O produto sempre vai ser o mesmo resultado, certo? Então, resolvendo a letra A e a letra B, tá? Nós vamos para a página noventa. Na página noventa, é o que eu já expliquei para vocês, tá? Ele vai estar explicando para vocês o quê? Que para facilitar uma adição, a gente faz uma multiplicação. Na página noventa, ele tem aí só reforçando o que eu já acabei de falar aqui para vocês, tá certo? Quando ele apresenta alguns exemplos aí para vocês, do que eu já mostrei aqui para vocês, que eu vou mostrar mais um pouquinho aí. Então, ele diz assim, ó, multiplicação, resolução de adição, tá? Quando eu tenho três, mais três, mais três, mais três. Olha aí, qual é o número que eu tenho aqui? O número três. Vou pegar essas adições e transformar ela em multiplicação. Eu tenho três vezes. Quantas vezes eu repeti esse três? Uma, duas, três, quatro. Então, eu tenho três vezes quatro. Olha aí, três mais três, seis. Seis mais três, nove. Nove mais três, doze. Então, três vezes quatro é igual a doze. Peguei uma adição e transformei ela em multiplicação. Mas por que eu transformei ela em multiplicação? Porque o valor das parcelas são iguais, certo? E aí, eu tenho vindo aqui para vocês, ó, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, cinco estojos, tá? Em cada estojo desse, eu tenho doze pincéis. Aí, eu pergunto para vocês, quantos pincéis eu tenho ao todo aqui na minha mão? O que é que eu vou fazer? Olha só. Quantos estojos eu tenho? Cinco, não é isso? Vou pegar o cinco. Vou botar aqui. Vez. A quantidade de pincéis que eu tenho em cada um. Quantos pincéis eu tenho em cada estojo? Doze. Então, vai ficar cinco vezes doze. É como se eu pegasse doze, mais doze, mais doze, mais doze, mais doze, e mais doze. E aí, eu vou fazer uma multiplicação, porque eu acho esse resultado mais rápido. Na hora de fazer a cumprana vertical, eu não vou botar o número cinco em cima, que é o menor, e o número maior embaixo, tá? Que não é só a maneira correta da gente fazer. Lembrando que o número maior em cima e o número menor embaixo. E aí, eu vou fazer a conta. Cinco vezes dois, dez. Deixa o dez, zero, vai um. E cinco vezes um, cinco, mais um, seis. É igual a seta. Então, quantos pincéis eu tenho aqui ao todo na minha mão? Eu tenho sessenta pincéis, tá certo? E aí, vocês viram que eu mostrei pra vocês? Multiplicação, tá? Onde no multiplicador, eu tenho apenas um número. Agora, nós vamos relembrar que eu já sei que vocês sabem fazer a multiplicação, onde o multiplicador tem dois números, tá certo? Vou aqui, eu leio um probleminha pra vocês, ó. Então, em um teatro, ele tem dezenove fileiras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, daí vai até a dezenove. Em cada fileirinha dessa, ele tem quarenta e cinco poltronas. Se a gente for pegar, tá? Quarenta e cinco, né? Dezenove vezes essa conta, ela vai demorar bastante. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente já sabe que são dezenove fileiras vezes a quantidade de poltronas, que são quarenta e cinco poltronas. E aqui, você vê que no número dezenove, ele tem dois números, duas ordens, e no quarenta e cinco, também dois números com duas ordens. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar o número maior e botar em cinco, quarenta e cinco, e o menor, vou botar embaixo. Boto o sinal de multiplicação, passo o passo e vou fazer a multiplicação. Lembrando que quando no multiplicador eu tiver dois números, primeiro eu vou multiplicar pelos multiplicando o número da primeira ordem. E aí, a gente vai lembrar o quê? Que da primeira ordem é a unidade, a segunda ordem é a dezena, e a terceira ordem são as centenas, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar o nove e vou multiplicar pelo cinco. Eu tenho nove vezes cinco, que a gente sabe que dá o quê? Quarenta e cinco. Não vou botar o quarenta e cinco todo, vou deixar a unidade a dezena e o menor, que é o quatro, tá certo? E aí, agora eu vou pegar o nove e multiplicar pelo quatro, que é o primeiro da segunda ordem. Nove vezes quatro vai dar o quê? Trinta e seis. Trinta e seis mais quatro vai dar o quê? Quatro, três. Um, não tem mais nenhum número aqui na frente, eu vou botar o sarenta quanto era, tá? E o quatro vai ficar na terceira ordem. Ok, vou apagar aqui, esse quatro também, e agora eu vou multiplicar o número um, que é o do multiplicador, que ele pertence à segunda ordem. Vamos lá, vou começar pelo número da segunda ordem e multiplicar pelo número da primeira ordem do multiplicando. Um vezes cinco, cinco. Tia, por que eu não boto cinco debaixo desse cinco? Porque eu estou resolvendo agora o número que está na ordem das dezenas e não da unidade, tá? Se ele é dezena, eu tenho que começar ele pela dezena. Algumas pessoas colocam um zero para eliminar logo aqui, né? Não se confundir com a parte das unidades. Outras pessoas colocam um bracinho e outras deixam em branco. Então, aí você faz o que você acha que fica melhor para você, tá? Multipliquei um pelo cinco, agora eu vou multiplicar um pelo quatro. Um vezes quatro vai dar quatro, não é isso? Boto o quatro aqui. Passo o traço e agora eu vou encontrar o produto final. O cinco eu vou baixar, que é como se tivesse o zero aqui debaixo dele. Cinco mais zero, cinco. Zero mais cinco, cinco. E quatro mais quatro, oito. Então, eu cheguei ao número, ao produto, oitocentos e cinquenta e cinco, que é a quantidade de poltronas que eu tenho nesse tirado, tá certo? Então, lembrem bem das regras na hora de resolver a multiplicação com dois fatores, tá? Onde em cada fator tem dois números, duas ordens, tá bom? E aí, para finalizar aqui para vocês, eu trouxe aqui, tá? Vou fazer aqui, só lembrando para vocês, a questão do dobro e do clipe também que tem na questão da martenagem. Ó, vamos supor aqui, aqui eu tenho, é, eu tenho aqui dez mais dez que dá vinte, vinte mais dez, né, que dá trinta. Vamos dizer, tem trinta reais. A estréia tem trinta reais. E o Cauê fala assim, eu tenho o dobro desse teu valor aí, dessa tua quantia. Quando o Cauê diz que tem o dobro, ele diz que quer dizer que tem duas vezes esse valor. Então, eu pego o trinta vezes o dois e vou fazer a multiplicação. Dois vezes zero, zero. Dois vezes três, seis. Então, o Cauê tem sessenta reais. Mas, aí, o João Romulo diz que eu tenho um trigo desse teu valor, Cauê. E aí, a gente sabe que o trigo, ele está relacionado ao número três. O que é que eu vou fazer? Né? O João Romulo tem um trigo. Então, eu vou pegar o trinta vezes o três. Três vezes zero, zero. Três vezes três, nove. Então, o João Romulo tem noventa reais. Então, pela lógica, quem tem mais, né, dinheiro é o seu João Romulo. Esses exemplos aqui que eu dei, são exemplos que vocês vão encontrar, tá? Na página 91, 92, 93, 94, 95 e 96, tá? Todos esses exemplos que eu dei, estão relacionados, baseados nas atividades do livro de vocês. Vão resolvendo com calma, tá certo? Sem pressa. Pra poder as atividades, sair tudo ok, lindas e maravilhosas. E até a próxima aula.